Oi meninas, bem-vindas a mais um vídeo, hoje especial sobre cabelo. Eu sei que vocês adoram vídeos assim e hoje é sobre day after, então bora conferir? Eu não sei você, mas eu tenho uma certa dificuldade para o dia seguinte, depois que eu lavo o cabelo e no outro dia ter que cuidar dele. Eu fico meio perdida, às vezes eu acabo lavando meu cabelo, só para não ter que lidar com a situação de saber o que fazer com ele. Então a Dolby acabou de lançar uma linha para o day after e eu vim resenhar um pouquinho, contar um pouco sobre ela, porque está me salvando e eu amei. A Dolby lançou três produtinhos, mas eu tenho dois. Um que é o shampoo a seco e o outro que é o spray revitalizador. E eu gostei bastante dos produtos, são super leves e tem um cheirinho que é uma delícia. Então para mim que tem a raiz oleosa, o shampoo a seco é perfeito. Eu passo ele aos poucos, vou massageando, esfregando um pouquinho para sair aquela sensação do spray, para não ficar nem um pouco branco. Então eu vou passando no spray, vou passando na mão com delicadeza. Então eu vou abrindo o cabelo e passando naquelas partes mais amassadas, ou então que tomam um aspecto mais oleoso. E aos poucos eu vou dando uma revitalização no cabelo. E para o meu tipo de cabelo, que é enrolado, eu preciso reativar os cachos. Então eu com a ajuda com esse spray revitalizador, então eu vou passando ele e modelando com as mãos. Aos poucos eu vou ajeitando aqui, ajeitando ali, dar uma amassadinha. Se precisar eu passo um pouquinho de água no cabelo para ajudar a reativar os cachos. E depois é só esperar dar uma secada. Se caso ficar um pouquinho duro no cabelo, por causa do creme, é só passar as mãos entre o cabelo, que vai soltando. Mas ele é bem levinho, então vai ser bem difícil de ter esse aspecto. Olha a diferença do antes e do depois. Eu amei, dá a impressão que eu acabei de tomar banho e modelo em meu cabelo. E é ideal para aqueles dias quando você está na pressa, na correria, acorda atrasada, precisa arrumar o cabelo, porque você não quer ir com o cabelo preso. Então você passa ali o spray, passa o creminho, ajeita um pouco aqui, outro ali, e você está pronta. Indico super para você se você quer conhecer os produtos, se você ainda não tem, e vale super a pena. Dentre o revitalizador e o shampoo a seco, se fosse para escolher entre um ou outro, eu escolheria o shampoo a seco. Porque o shampoo a seco, pelo menos para mim, que tem a raiz muito oleosa, é a melhor opção. Eu posso usar tanto para usar o cabelo preso, ele serve até mesmo para quando você acaba de lavar o cabelo e quer dar volume. Porque o spray eu não preciso estar com o cabelo sujo para usar ele. Então como meu cabelo é muito fino e bem oleoso, até mesmo nos dias que eu acabo de lavar, dou uma ajeitada, eu passo o spray bem na raiz, assim, nas partes, principalmente aqui na parte de cima, para dar volume. Então, sério, ele é uma mão na roda, um quebra galho, que serve para qualquer ocasião, para qualquer dia, para qualquer momento da sua vida. Então se você quiser investir entre um ou outro, eu super indico o shampoo a seco. Como eu comentei com vocês, os produtos são novos do mercado. Você encontra em qualquer farmácia, em qualquer mercado, que você tiver perto de você. Eu já tinha usado outras marcas de shampoo a seco, mas esse da Dolby me chamou um pouquinho a atenção, por causa da leveza dele. Comparado com outros, de outras marcas, como por exemplo, da Charm Gloss, e dentre outros que tem por aí, a da mesma Panthene também lançou shampoo a seco. O da Dolby, eu gostei por causa da leveza dele. E o cheirinho dele é muito suave, comparado aos outros. Então esse eu achei muito bom, eles acertaram no aroma e na textura. Outro ponto bacana também, é que a hora que você aperta o spray, ele não sai com muita força, ele não sai muito. Então isso é legal, porque você não perde muito produto. Porque como é um spray e ele vai evaporar, é ideal que não saia muito, senão você perde muito e quando você vê aquele frasco tá vazio, muito rápido. Então quando você vai apertando, você consegue controlar a intensidade. Se você apertar mais forte, lógico, vai sair mais. E sobre o spray revitalizador, eu também achei o creminho bem leve, com a texturinha assim, bem bacana. Ele também é bem fácil de dosar a quantidade. É só você tomar cuidado pra não passar muito no cabelo. Como eu comentei no começo do vídeo, é se você passar muito numa mecha ou uma parte do cabelo, pode ser que o cabelo fique pesado, ou até mesmo pode ficar com a textura dura. Pelo menos no meu cabelo fino, eu percebi isso. Então é só realmente dosar, ou então se você tiver receio de passar por ser spray, passa o spray na mão, estrega na mão e depois passa no cabelo. Pode ser que assim seja mais fácil de você controlar a dosagem. Bom, meninas, é isso. Eu super indico os produtos da Dome pra vocês. Deu super certo pro meu cabelo. O day after agora vai ter solução. E eu quero que vocês me contem aqui nos comentários quais produtos vocês usam no seu day after, o que dá certo pra vocês. Então quem sabe a gente consegue trocar essas dicas, e eu consiga encontrar outros produtos que cabem bem ao meu cabelo também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já curte, já se inscreve. Então, até a próxima. Um super beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí